Bom dia, bom dia, bom dia. Aguardo na hora pra poder ir embora pra casa. Daqui a pouco, sete horas. São seis e meia. Largo sete. Hoje o dia tá corrido. Falca, tem que fazer unha do pé, tem que ir na escola pra resolver umas coisas de transferência. Ainda tem aula do DETRAN teórica hoje. Mais coisinhas pra fazer e eu vou mostrando o decorrer do dia pra vocês, tá? Ó, cheguei em casa. Deu tempo de pegar a criança e ainda botar na explicadora, nove e meia. Aí agora eu vou dar uma organizada em casa e descansar pra separar as coisas da transferência da escola dela e depois ainda vou fazer unha. Lavando roupa. Olha a cor dessa água. Roupa escura, tá preta. Olha lá, busquei a criança na explicadora de novo. Vou levar pra casa, terminar de lavar roupa e agora arrumar as coisas de transferência de escola. Gente, o dia tá corrido hoje. Mas faz parte. É Deus abençoado. Agora eu tô levando pra escola, ó. Levar pra escola. E vou pegar o papel da transferência pra eu botar ela perto de casa. Correria, não para não. Tchau. Boa tarde. Tô aqui limpando já o meu fogão. Ainda tô com uma aipim cozinhando, porque eu sujei aqui de feijão. Aí tô estudando uma limpada aqui pra não ficar muito sujo. Pra levar a criança pra escola. Já consegui fazer a transferência da escola. E agora tô adiantando a janta pra poder ir pras aulas do Detran. Pra começar as teóricas. E vamos que vamos que a vida não pode parar, ó. Ó. Vambora. Mãe, dona de casa, trabalho fora. E vamos que vamos. Tudo que eu queria. Boa noite. Acabei de chegar. Tava lá fazendo as minhas aulas teóricas. Agora eu tô aqui fazendo a minha jantinha. Fazendo um aipizinho frito. Pra jantar com a família pra descansar. Que amanhã é dia de plantão. E esse foi o vídeo de hoje. Não consegui fazer a unha. Deixar pra outro dia. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui.